Senhor, meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a Tua imensa criação O céu e a terra Os vastos oceanos Fico a pensar Em Tua perfeição Então, minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Jussara, aquele gato com a gente Grandioso és Tu O CD atemporal Grande bênção, né? Grandioso é o Senhor mesmo Porque Ele é grande, né? Nós podemos confiar Entregar tudo que está aí Pastor Ronaldo, vamos orar então Então, o telefone está aí no vídeo Que você pode estar ligando Se não estiver conseguindo agora Não tem problema Vai cair no portal 6300 2112 6300 É o telefone para você ligar E o tempo todo Ele está lá Aberto para você fazer o seu pedido de oração Vamos orar então, pastor? Amém Senhor, como acabamos de cantar Senhor, que Tu és grandioso, ó Deus E porque Tu és grande Nós te apresentamos cada vida, Pai querido Em nome de Jesus, Senhor Cada vida que está enferma, Senhor Cada vida que está com causa na justiça Cada situação familiar, Senhor Cada circunstância aqui, Pai querido Que como homens parece muito grande, Senhor Mas Tu és maior que tudo Tu és o Deus do impossível Por isso, Senhor, nós te pedimos por essas vidas Pai querido, declarando a saúde, a cura, a libertação, Senhor A salvação, a Tua bênção Sobre cada vida, sobre cada lar Já te agradecendo em nome de Jesus Porque é certo o Teu agir, Pai É certo a Tua bênção em cada uma dessas vidas, Senhor Pai querido, que estão orando conosco Estão clamando conosco Estão exercendo a mesma fé, Senhor Em Ti, Jesus No que Tu fizeste na cruz do Calvário Por isso, Senhor, nós te louvamos, ó Pai amado Por cada vida, ó Deus Te adorando e Te agradecendo Amém, Senhor Amém, Pai Deus é bom demais Glória a Deus Confia no Senhor É Ele que faz todas as coisas Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta Último bloco do Espaço Feminino Nessa caminhada, nesse objetivo de crescer em fé A gente está orando com você, por você Porque acreditamos que o nosso Pai nos ouve A todos E se você quiser estar com a gente nesse movimento Como Igreja do Senhor É só ligar, né, pastor? Isso DDD 21 2112 6200 24 horas Porque tem um portal de voz, né Que atende Mesmo sem estar aqui ao vivo no programa, tá bom? Durante toda a programação da Boas Novas Você faz seu pedido de oração Intercessão por outras vidas Às vezes a sua vida está tudo tranquila, né, Marcele? Mas você pode ser um instrumento da mão de Deus Para interceder por alguém, né? O que nós queremos apenas enfatizar é que todos os pedidos de oração A gente continua, mesmo não estando aqui, não citando o nome Essas pessoas estão sendo acompanhadas em oração Agora, fortalecendo o seu coração e te convidando a crer em Deus Jesus é aquele que é suficiente Ele é completo Ele é único A Ele toda a honra, glória e louvor Tudo o que Ele faz e o que Ele é E o que Ele pode Tudo pertence a Ele Então nós queremos te convidar a que creia nele Não nas coisas, em objetos Creia nele Não em pessoas Nele Ele é tudo E Ele pode todas as coisas E o que nós queremos também É que você não fique atrás apenas de seus pedidos atendidos Mas que você viva relacionamento com Deus A que você leia a palavra A que você esteja meditando e trazendo essa palavra para a sua vida diária Como pão A gente quer que você confie em Deus Que você tenha um relacionamento E confiando no amor dEle Tenha um relacionamento com Ele Um relacionamento de amor De filho Então, se seus pedidos forem atendidos Isso é ótimo Mas o que mais importa É que você tenha relacionamento com Jesus Isso que é importante Eu quero terminar esse programa fazendo uma outra oração, pastor Nós temos aqui mães que estão com seus filhos na penitenciária Temos pessoas que estão com câncer Temos pessoas com situações na justiça Nós vamos estar orando agora E acreditando naquele que pode todas as coisas Pai, no nome de Jesus Como igreja, nós te agradecemos porque sempre nos ouve Te agradecemos porque este câncer não é maior que o Senhor Porque todas essas células são organizadas Porque Tu é bom Te agradecemos porque o Senhor vai cuidar do Levi, Senhor E vai trazê-lo de volta, Pai Reajustado Senhor, reconciliado Uma nova criatura Te agradeço, Senhor Porque o Senhor está com intervenção de cura De libertação em cada vida Porque a Ti toda honra, glória e louvor Graças te damos, Pai Porque nós não podemos fazer, mas Tu podes Onde nós não podemos ir, Tu já está Graças te damos, Senhor Amém Eu quero encerrar o programa Dizendo que a gente está aqui com você, tá bom? É aqui que a gente está aqui orando E lado a lado com você nessa caminhada Confia no Senhor Não é, pastor? Ele é tudo Tudo Ele é maravilhoso Beijo para a Luísa A esposa do Coronel Oliveira Oliveira Filho Beijo, Luísa Paz Deus abençoe Lá da glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário ilumina Eu quero mais, mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim